Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal, pra quem não conhece, eu sou o Malu. Então, gente, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer, gente, um lindo conjuntinho pra nós mesmos. É isso aí, mamães! Então, vamos que vamos? Bom, gente, eu vou utilizar uma peça pronta. Olha aqui, essa camisetinha aqui. Todos têm uma camisetinha em casa, igual essa, essa tem naicra, tá? É tipo de corto. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão dobrar, se ela for dar alça muito grande, vocês dobram um pouquinho pra adentar a alça. Como eu quero ela mais larguinha, eu vou aumentar seis centímetros. Aí, vai de vocês, tá? E eu quero maior aqui também, porque ela é bem mais curtinha. Aqui, vocês seguem certinho. Olha, que vocês é muito importante, vocês seguirem aqui certinho. Aqui, gente, como ela é da alcinha fininha, aí, só vocês riscaram. Se você tiver com dúvida, você pode fazer no papel também. Aí, vamos cortar? Então, gente, a gente vai cortar. Eu tô usando, gente, uma malha. Essa malha, gente, ela é bem em conta, sabe? É uma malha, tipo de camiseta, de algodão, pra fazer a blusinha. É um conjuntinho bem facinho. Olha. E a parte das costas vai ser do mesmo jeito da parte... Do mesmo jeito, não, gente. Perdão, que eu vou mostrar pra vocês. E aqui está a parte da frente, tá? Agora, vamos pra parte das costas. Olha, gente, pra parte das costas, vocês vão dobrar... Olha aqui, a parte da frente, pode utilizar ela mesmo. Vocês dobram aqui pra dentro, tá? Olha aqui onde tá meu dedo, vocês dobram a parte do biquinho pra dentro. Aí, é só seguir e cortar aqui todinho. Bom, gente, aqui tá a parte da frente e a parte das costas. Agora, gente, vamos pro detalhe da nossa blusinha da frente. Olha, gente, aqui eu tô utilizando outro tecido, tá? Que é pra fazer o conjuntinho bonitinho. É, eu tô usando um tecido de onça. Aqui, vocês vão marcar assim e assim. Puxando, gente, deixa eu ver quantos centímetros pra vocês. Vou abaixar ele seis centímetros, gente. Aí, depende de vocês. Se você quiser o detalhe mais largo, você coloca mais, tá? Então, seis centímetros aí, vocês riscam. Olha, meu giz não tá saindo lá muitas coisas. E é só cortar, olha. Lembrando, se você quiser o detalhe maior, você corta mais de seis. Olha. Olha, gente, já tô cortando aqui o decote. E vai ficar assim, tá? Olha. Vamos cortar duas vezes. Bom, gente, pro nosso detalhe, vocês vão dobrar aqui no meio. Dá um pique. A gente tem que marcar o meio aqui certinho, gente, olha. Dei um pique, tá? E aqui, perdão, peguei o giz. Aqui, vocês vêm marcando aqui. Cheguei no meio aqui, onde eu marquei. Olha aqui, gente, ó. Vim aqui, marquei uma bolinha e vem. Pode usar uma tampinha que eu vou pegar pra vocês e mostrar pra vocês. Olha, gente. Peguei minha tampinha, vou marcar ela assim. Vou pegar até o giz mesmo aqui no pincel. Pra ver se dá pra vocês ver. Vocês vêm e marcam. Aqui vocês não circulam, não. Do meio, onde vocês marcou, até aqui. Aqui, vocês vêm riscando. Assim. Olha, gente. Tá? Marquei de azul pra vocês verem melhor. Aí, vocês cortam. Vocês vão cortar isso duas vezes. Olha, eu mostrei pra vocês como fica. Marquei o meio e veio com o pontinho. Fiz só... Marquei com... Com a tampinha, né? E é só cortar. Olha. Como fica. Marquei com a tampinha aqui e aqui eu não marquei. Vai ficar assim, gente, ó. Que vocês vão cortar duas vezes pra gente colocar na nossa blusinha. Pra nossas alcinhas, gente, vocês vão cortar três centímetros por quarenta e três. Mas, se você tem outra medida, vocês vão medir sua alcinha na sua altura aqui, ó. Tá? Bem em cima do sutiã. E mede até nas costas, tá? A minha tá dando quarenta e três centímetros, tá? Mas, é muito fácil. Só vocês medirem que dá certinho. Bom, gente. Pro nosso sutiã, eu tô usando esse aqui mesmo, de praia. Vocês podem utilizar o que vocês têm em casa. Só vocês posicionar ele. Ainda eu deixo mais largo um pouquinho, gente. O meu eu vou deixar mais largo três centímetros, tá? Aí, eu vou só vocês marcar aqui. Ó. Vim marcando com o giz certinho até... No seu coço. Se você quiser ele maior, você leva maior, tá? Então, eu vou levar o meu até assim. Vamos lá? Aqui vocês cortam direitinho. Olha. Vem certinho até a altura que vocês querem. E o tamanho que vocês quiserem. Olha. Eu sempre gosto do meu mais altinho. E aqui, a gente corta aqui. Bom, gente. Pra nossa parte de trás, vocês colocam a perninha do short pra dentro, tá? Ó. Vai ficar assim. Tá? Olha. Aqui vocês vão medir do mesmo jeitinho. E vamos riscar um pouquinho maior. Aqui, ó. Tá? Aqui já deixei um pouquinho. E... É só arriscar e cortar. Olha. Seguindo certinho. Tá? Aí, a gente corta. Aqui. Começa cortado. Mesmo jeitinho. E... Vamos que vamos. Aqui todinho. Olha. Segue aqui. Bom, gente. Pra nossa pala, vocês medem aqui, tá? Coloquei do lado avesso pra vocês verem direitinho. A minha tem cinco centímetros dobrado. Então, quer dizer que tem dez, tá? A minha tá dando noventa e sete centímetros. Por que que tá tão largo? Porque aqui, depois vai o elástico, tá? Então, vocês medem aqui. Qualquer tamanho que vocês vão fazer. Ok? Vamos pra costura? Bom, gente. Olha aqui. Como que a gente vai começar? A gente vai começar colocando uma peça em cima da outra. Ok? Porque a gente vai passar a costura aqui, ó. Tá? Pra gente... Aqui não precisa. Só do lado de baixo. Vamos lá? Pra gente começar a montar a nossa blusinha. Olha. Esse desse aqui é um pouco que lasta, gente. Olha. Parar na blusinha certinho. E vamos até chegar do outro lado. Olha, gente. Chegando. Final. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai dar nossos piques aqui, ó. Todinho. Porque é uma peça arredondada, tá? Olha, gente. Dá uns piques certinho, tá? Olha. Aqui, principalmente, no meizinho, gente. Ó. Coloca o excesso e dá os piques, tá? Bom, gente. Folhado. Deu uma passadinha, tá? Olha como vai ficar nosso detalhe. Vamos reservar ele aqui, tá? Vamos pegar nossa... Nossa... Alcinha. Vamos utilizar um cordão pra ficar mais fácil da gente passar ela. Lembrando que quanto mais fininha você fizer ela, mais bonitinha a fita. Que você passa a costura aqui, pra depois a gente puxar. Opa. Olha. Segue o vídeo, gente. Olha. Prende aqui certinho. E passa normal. Sem pegar no cordão, tá? Olha, gente. Não pode pegar no cordão, tá? E vamos até o finalzinho. Olha, gente. Terminando já. Tá? E agora é só vocês puxarem aqui. Olha. E aqui puxando. Olha o que eu faço. Vai ficar assim, tá? Aí vocês podem... E vamos começar a montar nossa blusa. Bom, gente. A gente vai posicionar nossa blusinha aqui, tá? Olha. Não vai dar pra vocês verem direitinho. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. Olha. Desse jeitinho. Coloquei ela aqui. Olha. Do lado direito é a blusinha. Do lado direito é a pecinha. Porque tem dois lados, né, gente? Vocês prendem com o pinetinho aqui. E... Aqui. Tá? Aqui, gente. A gente vai passar... Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. A gente vai passar a costura até aqui. Tá? E vamos colocar a nossa alcinha. Ou a gente passa aqui e depois arremata os alcinhos. Vamos lá? Todo jeito dá certo. Olha. A gente vem certinho aqui. E... Vou passar com essa linha mesmo. Que depois a gente rebate ela, tá? Olha, tirei o finete. Olha, gente. Peguei minha alcinha. E coloco ela lá bem... Onde a gente deixou que eles façam a alcinha, tá? Olha aqui. Posicionei aqui. Pode dar até um retrocesso. Olha. E vem... Olha, gente. Meu dedo onde tá? Bem seguindo o decote. Olha. Olha. Olha, gente. Segui. Certinho. Aqui, gente. Onde tá o quimbo que vai a nossa outra alcinha, tá? Antes de chegar eu tô mostrando pra vocês. Ó, cheguei aqui. Tiro o pinete. E coloco a nossa alcinha. Ó, gente. Coloquei minha alcinha lá. Deixa eu continuar aqui. Olha. Sem coste. Só pra vocês verem. Olha. Vem aqui seguindo certinho, gente. O decote. Prontinho. O que que a gente vai fazer agora? Olha como ficou as alcinhas embutidas, gente. A gente vai recortar e dar nossos piques. Bom, gente. Fui lá, passei, tá? O que que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vem, passei ela todinha, tá? Posicionei, coloquei dois alfinetes aqui. Agora, a gente vai passar uma costura aqui todinha, que tá aberto, né? Então, a gente vai passar a costura todinha aqui, lacrando, tá? Vamos lá? Uma costura bem na beiradinha, pra ficar bem bonitinha, ok? Ó. Você vai passar aqui, circulando, certinho, tá? Olha. Olha, gente. Aqui, respeitando os onjinhos. Parei. E até chegar ao final. Olha. Vai secando. E aqui tá o detalhe da peça, gente. Olha como vai ficando bonito. Olha, gente. Desenhando já. Tá? Vou mostrar pra vocês. Olha que fofo que fica. Olha, gente. Aí, a gente vai passar uma aqui também, tá? Aqui em cima. Já fica toda fortalecida a costura. Tá? 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 Bem bonitinho. Olha. Olha. Aqui a gente para. E vem. Olha. Que fácil. Vamos até chegar ao final, gente. Olha, gente. Quase terminando. Detalhe da nossa blusa. E vamos para a parte de trás da nossa blusinha. Olha, gente. Vou olhar só o envelope aqui, tá? Se você não tem o envelope, você vai dobrar duas partes assim, tá? Pra gente passar um elastiquinho aqui, tá? Então, vou passar a costurinha de um dedinho aqui. Vamos lá? Ó. Porque aqui, gente, vai um bobinho elástico. Pra ficar bonitinho as costuras, tá? Olha, gente. Quase terminando. Aqui, gente, vai um elastiquinho. Deixa eu ver pra vocês. Eu vou colocar 45 centímetros de elástico aqui, ó. Mas aí, vocês olham. Se você tem costas mais largas, se você tem as costas mais fininhas, aí vocês passam mais ou menos. Você pega a ajuda do seu grampinho, a ajuda do seu alfinetinho e passa aqui dentro, tá? Olha, gente, como fica, tá? Aqui, o que você vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e costurar as laterais, tá? Olha que fácil. Vamos passar a costura todinha aqui. Vamos lá? Lembrando, gente, que você pode fazer qualquer tamanho. Até com as crianças também, tá? Vamos passar até chegar embaixo. Olha. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos fechar aqui, tá? Olha que fácil. Posicionei e passei no fundo. Fechando as laterais, né, gente? Olha. E vamos que vamos. Olha, gente, terminei. Ou você passa o seu overlock ou só os flip-side, tá? Bom, gente, a alcinha, vocês medem direitinho, vocês experimentam. A minha eu vou medir quatro dedos e coloco ela aqui, tá? Aí pode colocar o alfinetinho. Quatro dedos e coloquei o alfinetinho, tá? E a gente passa a nossa costura. Ok? Então, quatro dedos e mede a alcinha, tá? Olha, e agora é só a gente tirar o alfinete, que a gente tá posicionada certa, né? E passar a nossa alcinha no processo. E vamos fazer na outra a mesma coisa. Agora a gente posicionei a outra. E, olha, só desse jeitinho. Que fácil. Vou tirar um pouquinho aqui. Fica assim, gente, tá? Bom, gente, colhar o alfinete aqui. Agora, a gente vai dar a nossa barrinha. Barrinha, vocês medem o tamanho que vocês fizeram. A minha vai ser só um pouquinho assim, tá? Se você não tem overlock, você faz assim, tá? Vamos lá. A minha vai ser bem pequenininha, gente. Pra mim, você deve usar muito com o final, tá? Olha. Vamos passar todinha ao redor. Olha, gente, terminando já a nossa blusinha. Vamos pro shortinho. Aqui, pouquinho. Olha. Olha, gente, a minha foi bem pequenininha, tá? Bom, gente, vamos começar agora fechando o nosso short, tá? Olha, fechar essa parte aqui da frente e depois a parte de trás, tá? Olha, passar aqui prontinho. Olha, gente, terminei. Vamos passar do outro lado também. Olha. Desse lado, do mesmo jeitinho. Vamos deixar tudo fechadinho, tá? Olha. Só posicionar e passar a costurinha. A gente fecha a nossa espécie. Ok? Terminou. Agora a gente vai montar ele. Olha, gente, a gente vai fechar embaixo das pernas, costurinha com costurinha, tá? Vamos passar a costurinha aqui e vamos finais. Olha, não overloquei ainda, vou verlocar aqui de uma vez, pra ficar mais fácil. Fechei aqui, gente. Agora a gente vai fechar as nossas laterais. Olha. Aqui e aqui, tá? Esse tecido escorrega um pouquinho e a gente vai ficar tranquilo. Olha. Fechei de cá e vamos fechar de lado. Terminei, gente. Agora a gente vai voltar a colocar a nossa peça. Se você não tem overloque, você passa o seu exigui-zabro pequenininho, tá? Bom, gente, aqui vocês vão medir nossa palma aqui, tá? O shortinho. Olha. Mediu. O que a gente vai fazer? A gente vai passar a costura aqui. Vou fechar ela pra gente trabalhar com ela fechada, tá? Olha. E faz. Pronto. Fiz isso, gente. Agora a gente vai começar a colocar a nossa palma no short. Olha, gente, vamos pegar a nossa direita da nossa palma com a parte de trás, tá? Da costura do shortinho. Lá de do avesso com a parte de trás, tá? E vamos passar a costura todinha ao redor dessa palma, tá? Vai ficar toda dentro do short. Olha aqui, ó. Tá? Esse tecido, ele é engraçado, gente. É branco por dentro. Isso aí. Olha aqui. Peguei aqui a costurinha com a costurinha e só passar a palma todo ao redor. Olha aqui, ó. Gente, fácil. Pra depois, gente, virar ela. Fica mais fácil pra virar assim, gente. Olha. E vamos até o final. Olha, gente. Vou mostrar pra vocês como fica. Pra você que tá acompanhando o vídeo. Olha. Vai ficar assim. Porque agora eu vou lá o ferro e vou dobrar pra dentro assim, ok? Bom, gente. Fui lá. Passei. Olha. O que que a gente vai fazer aqui? Dobrei um centímetro pra dentro. Aqui, igual a gente vai dobrar bem em cima da costura. Olha. Assim. Tá? Tá aberto. Você dobra. E aqui, a gente vai passar a costura bem aqui, tá? Todinho ao redor. Vamos lá. Igualzinho o shortinho de criança, gente. Só que é maior, né? Não tem erro, não. Tá? Olha. E aí, vocês acertam. Vai ficar bem em cima da costurinha, tá? Olha. Vamos passar até chegar ao final. Olha. Vai acertando com o dedo certinho aqui. E vamos que vamos. Olha. Ok. Bom, gente. Quase terminando aqui. Olha aqui. Onde tá meu dedo? Olha. E vamos deixar um dedinho pra gente passar o elástico, tá, gente? Ó. E... Só que aqui, gente, a gente vai passar outra costura aqui, tá? Pra gente passar outro elástico, tá? Então, a gente vai passar uma costura no meio do nosso pós, tá? Pra gente passar dois elásticos. Olha, gente. Terminando a costurinha no meio. Olha. Agora, gente. Olha como fica. Olha que é no meio, tá, gente? Bom, gente. Vou utilizar meu elástico aqui. Como que eu vou fazer? Vou medir ele aqui, tá? Duas vezes. Por quê? Porque criança, a gente coloca muito franzido. Pra adulto, não, tá? Então, a gente vai colocar menos aqui, tá? Então, a gente vai passar onde a gente deixou aqui aberto. Aí, você mede o elástico o tanto que você quiser, gente. E vamos passar todinho embaixo e em cima, tá? Olha, gente. Pra você colocar o elástico em cima, você abre um pouquinho da costura aqui, tá? Aí, é só passar o elástico e depois costurar novamente, tá? Olha, gente. Agora, é só fechar o buraquinho aqui, tá? E pra gente fazer nossa barriga. Olha. 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 E agora, a gente vai fazer nossa barriga, tá? Olha como fica o elástico. Aqui, gente, vocês medem a barriga do tamanho que vocês quiserem. A minha 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 é muito curta, não. Então, eu vou passar aqui. Se você não tem o velhão, você vai fazer assim, tá? Vai passar bem bonitinho. Vamos lá? E vamos que vamos. Então, eu vou fazer a barriga dos dois lados shortinho. E... Depois, vem aqui na mesa. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Quase terminando de dar a nossa barriga. Olha. Olha como fica fofinho, tá? Bom, pessoal, olha como fica fofo o nosso conjuntinho. Olha o shortinho, tá? Você pode fazer qualquer tamanho pra criança, pra vocês mesmos, que vocês vão fazer através de outra peça, tá? Lembrando, pessoal, se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, curte, compartilhe, me ajuda divulgando nas redes sociais. Deus abençoe a vida de todos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.